Alô, som, um, dois, ah, som, alô, som, ah, ah Ei, 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 ei Por que você não sai, de trás das nuvens, pro mar ficar mais lindo, só falta você. A minha alma fica, mais tranquila, a vida harmoniza, quando eu vejo você. E hoje eu caminhei, a praia inteira, como os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz, pensar besteira, vida é brisa, passageira. Não deixar passar, lembrar você me faz, pensar besteira. Praia brava, a lua cheia, cada ano a lua. Por que você não sai, de trás das nuvens, pro mar ficar mais lindo? Só falta você. A minha alma fica, mais tranquila, a vida harmoniza, quando eu vejo você. E hoje eu caminhei, a praia inteira, com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz, pensar besteira. E hoje eu caminhei, a praia inteira, com os pés na areia, com os pés na areia. E hoje eu caminhei, a praia inteira, com os pés na areia, com os pés na areia, com os pés na areia, com os pés na areia. Ieieie... Uuuu. Ye- Ieieie... Só faltou ela Só pra ti Só pra ti Só pra ti Só pra ti Só pra ti